Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer a correção de mais um capítulo do livro, que vai ser justamente do capítulo 13, que fala sobre as funções químicas, tá bom? Ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos lá acompanhar? Primeira questão que nós vamos ver vai ser justamente o investigue, tá bom? Que vai falar sobre a estrutura do dente. E aí ela pergunta o seguinte, né? A estrutura do dente pode ser danificada por meio da cárie, que é uma doença infecciosa causada por bactérias. Que relação pode existir entre a cárie e as bactérias? E aí o que nós vamos ter? Que algumas bactérias, elas acabam produzindo ácidos, tá bom? E esses ácidos, eles causam a desmineralização desses dentes, que são justamente formados por tecidos diferentes, tá bom? E aí o que é que acontece, né? Quando nós estamos nos alimentando e ficam restos de alimentos no nosso dente, essa região que vai ter esses restos alimentares, elas vão formar placas bacterianas, que vão acabar aderindo-a na superfície do dente. E aí o que é que acontece? Algumas bactérias vão entrar em contato com esse alimento, né? Que nós vamos ter. E vão acabar gerando diferentes tipos de ácido quando entrarem em contato com o açúcar. Então, quando esses alimentos, eles têm essas bactérias, e essas bactérias, elas entram em contato com o açúcar, elas acabam gerando alguns tipos de ácidos, e esses ácidos acabam causando uma descalcificação. No caso, o cálcio que tem no nosso dente, ele acaba sendo retirado de pouquinho em pouquinho por esses ácidos, que acaba causando essas perfurações no dente, e que geram as bactérias, tá bom? E justamente essas bactérias, esses orifícios que são formados, eles acabam podendo causar alguns danos, caso não seja feito o tratamento, tá? Se você tiver um orifício muito grande, pode chegar até a causar inflamação e dor, e você pode até perder o dente por conta desse mal tratamento, desse não tratamento, na verdade, da carne, tá bom? E aí nós vamos para o próximo investigador, que fala o seguinte. Para solucionar crimes, os investigadores buscam encontrar impressões digitais deixadas no ambiente pelo suspeito. Elas são chamadas de impressões latentes, pois não é possível vê-las sem um tratamento específico. Pesquise de que forma os sais, eles podem colaborar nessas investigações. E aí o que acontece? Quando nós tocamos em objetos, nós acabamos eliminando algumas coisas, algumas substâncias, e uma delas vai ser justamente o cloreto de sódio, que é o quê? O sal, que ele acaba sendo eliminado através do nosso suor. E aí essas pessoas que acabam causando alguma coisa e não usam luvas, como vocês podem observar em alguns filmes, quando elas não fazem a utilização de luvas, onde elas pegarem, elas vão deixar algum registro. E para que isso aconteça, os especialistas, os investigadores, eles acabam utilizando uma solução de nitrato de prata, tá bom? Que o que acontece? Quando ela entra em contato com o cloreto de sódio, tá bom? Que nós liberamos, ela acaba gerando uma substância que fica branca. E a partir daí, quando você tem relação, quando você tem contato com o sol, com a luz solar, você vai ter uma estrutura, uma região que vai ficar branquinha. E a partir daí você vai conseguir observar a impressão digital que foi deixada. Então isso é uma das características que você pode acabar dando através da utilização desses sais, através desses investigadores, tá bom? Então, dêem uma pausinha, olhem aí o que é que tem de resposta aqui, se vocês acertaram direitinho também, para continuar para a próxima questão, tá bom? Vamos para o outro vestido que fala o quê? Pesquise sobre o sentido da frase. Quem nunca se embelezou com óxidos? E aí, qual vai ser a resposta? O que é que vocês vão ver? Na história, relatos de egípcios, de 2000 a.C., utilizavam o quê? Misturas de pedra-pômes. E vinagre para limparem os dentes. E também tem consultórios dentários, que fazem a utilização justamente dessas pedras-pômes também em pó, para a limpeza dentária. E essas pedras-pômes, o que é que elas são, né? Elas são utilizadas atualmente para lixar os pés, pelas manicures, tá bom? Em salas de beleza. E elas são constituídas por 70% de dióxido de silício e também 30% de dióxido de alumínio. Então, vocês já estão observando que desde 2000 a.C. era utilizado substâncias, coisas, que eram formadas por óxidos. Como vocês viram aqui, ó, dióxido de silício e óxido de alumínio, tá bom? E aí, agora vamos para o primeiro exercício de sua memória, que fala o seguinte. Coloque A para as características dos ácidos, B para as características das bases, e S para as características dos sais, e também O para os óxidos. E aí tem aqui as alternativas e vamos marcar agora, tá bom? Lembrando, vou colocar até aqui no quadro, ó. Nós vamos ter os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, ó. Ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos lá. Primeiro, eu tenho o grupo OH-. O que eu tenho o grupo OH- é a base. Lembrem, ó, um exemplo aqui. E tem o OH-, é base. Então, primeiro, B. Segundo, né, a alternativa B aqui, forma-se pela reação de base com o ácido. Lembrem daquela reação de neutralização. Relação de neutralização, uma base com o ácido, elas acabam interagindo e formando sal e água. Então, nesse caso, nós vamos ter que vai ser uma característica do sal, tá bom? C. Possuem hidrogênio na molécula e liberam o cátion H+. Então, ó, lembrem também do ácido aqui, ó, HCl. Nós vamos ter a liberação do cátion H+, tá bom? Então, A. Na D, apresenta gosto adistigente de fruta verde. Nesse caso, vai ser uma característica das bases, tá bom? Letra B aqui. Na E nós vamos ter, fazem a fenofetaleína ficar incolor. Eu comentei pra vocês, daqueles indicadores de pH, tá bom? Fiz até o experimento com vocês. E no caso da fenofetaleína, ela só interage com a base. Quando você tem um ácido, ela fica incolor. Então, nesse caso, nós vamos ter o ácido. Junto com a fenofetaleína, ela não muda de cor, tá bom? Então, vai ser um ácido. Aqui na F nós vamos ter, fazem a fenofetaleína ficar vermelha ou rosa, vai depender, tá bom? Vai ser a base, como eu comentei agora com vocês. O G tem gosto salgado. Vai ser justamente uma característica do sal, que vocês sabem, sal de cozinha, né? É uma característica. É um exemplo, na verdade. E H apresentam, obrigatoriamente, o oxigênio na molécula. Como vocês sabem também, que o óxido, ele vai ter a presença do oxigênio na sua estrutura. Então, óxido é a última, tá bom? Na outra questão do exercício de sua memória, nós temos o quê? Qual a função química pertencente às seguintes substâncias? Aí nós vamos ter. HCl, ó, HCl tem um H na frente, vai ser um ácido. B, H2 vai ser O4, nós vamos ter o H na frente, ácido também. KOH, OH atrás, na região negativa, né? O ânion, vai ser a base. Quando você não tiver o hidrogênio na frente, nem o OH atrás, vai ser o sal. Quando você tiver o NaCl, não tem hidrogênio na frente, nem o OH atrás, sal também. No caso aqui do F, o hidrogênio que está na frente vai ser o ácido. No G, nós vamos ter aqui a presença do oxigênio atrás, tá bom? E só são dois elementos. Então, cálcio e oxigênio, nós vamos ter o óxido. No caso aqui do Sol, nós vamos ter o quê? Não vamos ter nem o hidrogênio na frente, nem o OH, que é a hidroxila atrás. Então, vai ser um sal. Aqui nós vamos ter a presença do OH, na parte negativa, que é o ânion. Então, vai ser uma base. E aqui, dois elementos. E um deles vai ser o oxigênio. Então, nós vamos ter o óxido, tá bom? Bom, agora vamos para o Ciência Prática. Que nós vamos ver aqui a primeira questão que fala o seguinte. Ao participar de uma festa, eu vou deixar aqui, né? Bom, ao participar de uma festa, você pode comer e beber em excesso. Apresentando sinais de má digestão e azia. Para combater a acidez ocasionada pelo excesso de ácido clorírico no estômago, seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, tá? Que irá reagir com esse ácido. A equação que representa essa reação é a reação de quê? Lembre, ó, quando o ácido interage com a base, ela vai gerar o sal e água, tá bom? Então, aqui nós vamos ter justamente características de determinadas estruturas, ó. Ácido clorítrico, vocês já sabem, ó, que vai ser um ácido, ó. Ó, H, ácido clorídrico, verdicloro, HCl, mais o quê? Leite de magnésia. Leite de magnésia é o nome de um hidróxido, no caso de uma base, tá bom? Então, nós vamos ter a presença aqui, ó, do OH, que vai dar característica A, uma base, né? E o magnésio. E aqui, o que é que nós vamos observar? O magnésio, ele faz parte do grupo 2, e aí ele precisa perder 2, é, 2 elétrons para se estabilizar. Então, ele vai precisar realizar 2 ligações, por isso que fica MgOH2, porque ele vai acabar doando os 2 elétrons para os 2 grupos hidroxila diferentes, tá bom? Isso aqui a gente vai ver direitinho também. E aí, nós vamos observar que a partir daqui, nós vamos ter a formação de um sal e de água. Observem que nós vamos ter a formação da água, né, H2O, mais a formação do sal. Lembrando que o hidrogênio daqui já foi, e o hidrogênio e o OH daqui já foi também, não tá, tá bom? E aí, o que é que nós vamos ter, ó, sobrou o Mg, que é a parte positiva, ó, lembrando, positivo na frente e negativo atrás. Fica na frente o Mg, né, mais o Cl. Só que isso daqui, o que é que acontece? Vai ter que fazer o balanceamento, que vocês sabem muito aí, que a gente vai ter que fazer e trabalhar muito, vai utilizar muito. Então, o que é que nós vamos observar? Nós vamos ter aqui, ó, reagentes e produtos. Nos reagentes, nós temos 2 hidrogênios com mais um 3, não foi isso? E aqui, nós vamos ter somente 2. E aí, o que é que acontece? Primeiro que você vai ter que fazer, lembrando aqui da formazinha, né, do macho, ó, metal primeiro. Metal, nós vamos ter aqui, ó, magnésio, ui, magnésio, tem um 1, e magnésio aqui eu tenho 1 também, tá ok, tá? Pronto. Lembrando aqui que eu comentei com vocês, né, que o magnésio, ele tem 2 elétrons para doar. Então, aqui no caso, a fórmula vai ser MgCl2, tá bom? Então, aqui nós já vamos observar depois, ó, a metal, a metal nós vamos ter o cloro. O cloro aqui eu tenho 1 só, e aqui eu tenho 2. Então, vou ter que colocar um 2 aqui na frente, para ter a mesma quantidade de cloro, tá bom? Então, neutralizei o cloro. Agora vem o carbono. Aqui, nesse caso, eu não tenho carbono, que é só o C. Vou para o hidrogênio agora. Hidrogênio eu tenho 2, com mais 2 tenho 4, e aqui eu só tenho 2. Então, vou multiplicar por 2, tá? ter o mesmo valor de hidrogênios. E por último, o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2. Então, neutralizei. E aí, vocês vão observar que essa reação aqui vai ser idêntica que tem no número B, na letra B, na alternativa B, tá bom? Então, primeira questão, alternativa correta, alternativa B. Segunda questão, o elemento metálico forma o óxido de forma NO2. A fórmula do seu cloreto será provavelmente qual? E aí, vocês já viram aqui, dêem pausa. Erro de gravação de novo. Peraí, gente, vou pegar aqui. E aí, eu quero que vocês vão perceber nessa questão aqui, tá? Dêem pausa aí, vejam direitinho se acertaram, tá bom? E agora, eu vou partir aqui para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que eu vou observar? Vocês vão ter que ver a ligação química que vai ser formada, tá bom? Ó, nós vamos ter o óxido MO2. MO2. Vocês sabem, que eu já estou comentando muito com vocês, que o oxigênio, ele faz parte do grupo 16, ou do grupo 6A. E vocês sabem que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele precisa de 2 elétrons para alcançar aquela regra do arquiteto lá, que ele precisa ter 8, tá? Então, o que é que vocês vão observar aqui? Que esse metal, ele vai precisar ter uma quantidade para acabar colocando aqui do FIDOA, né, para o oxigênio. Então, o que é que você vai observar? Que o metal, ele vai ter 1 e o oxigênio, ele vai ter 2, tá? Então, ó, o que é que você vai observar? Que o metal, tem o oxigênio aqui, tem 2 oxigênios. Ficou até o mundo de um sabão, não foi? Enfim, então, ó, vou fazer aqui a representação dos elétrons dos oxigênios, tá? Vou colocar nesse lado aqui. E aqui, o que é que nós vamos observar? Que vocês estão vendo que já teve a ligação química e que ele precisou de 2 oxigênios. Então, vocês sabem que como ele precisa de 2 cada um, esse metal, ele tem que ter 4 elétrons para fazer justamente essa ligação. Porque, ó, tenho 6 com mais 1, 7, com mais 1, 8. E aqui, eu vou ter, ó, 6 com mais 1, 7, com mais 1, 8. Isso daqui vai ser uma característica de uma ligação covalente. Por quê? Porque na ligação covalente, eles vão se estabilizar, ó, 4, 5, 6, 7, 8. O metal também se estabilizou com 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho isso, quando ele for entrar em contato com o cloreto, que o cloreto é o cloro, ó. Se no lugar do oxigênio eu tiver o cloro, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a fórmula, né? Quantos cloros eu vou precisar? Então, o cloro, vocês sabem que ele participa do grupo 17, ó. Grupo 17, o grupo 7A. E ele vai ter justamente os 7 elétrons na camada de valência. Então, ele só precisa ganhar 1, não 2, como o oxigênio. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? O metal que tem 4 elétrons, ele vai precisar de quantos oxigênios? Vai precisar de oxigênios, não. Quantos cloros, né? Ó, a representação dos 7 elétrons. Vou colocar outro aqui, ó. Outro aqui. E outro aqui. Por que, professora? Porque o metal, ele vai precisar realizar as ligações com os cloros para que cada um deles se cristal. Já? Por quê? Porque um cloro, ele só precisa de 1 elétron para se estabilizar. Diferente do oxigênio, que precisa de 2. Então, qual vai ser a fórmula? M-Cl-4. Porque eu precisei de 4 cloros para conseguir estabilizar o metal, tá bom? Então, a resposta correta da segunda questão é a alternativa D. Vamos lá agora para a terceira questão. Fala o seguinte. A fórmula molecular do gás inculor e inodoro, que não é combustível, nem comburente, e que, portanto, pode ser usado para apagar incêndios, é quem? E aí vocês vão observar, já viram até, né? Que em extintores nós vamos ter extintores que vão ter a presença do dióxido de carbono, tá bom? Então, terceira questão, alternativa correta, alternativa D. Na quarta, eu falo o seguinte. Sabe-se que a cor das hortências depende da acidez e da basicidade ou a alcalinidade do solo. Então, o que é que você vai observar? Que elas são brancas ou rosadas quando o solo é básico. E elas vão ser lilases ou azuis quando o solo for ácido, tá? Se o jardineiro deseja obter hortências rosadas, rosadas ou rosadas vão ser em uma parte básica, no solo básico, o que é que ele deve adicionar ao solo? E aqui vocês vão ver, né? O que é que ele deve adicionar ao solo? Uma substância que seja básica. Então, nesse caso aqui que vocês vão observar, que a substância que é mais básica vai ser justamente a calviva, tá bom? Então, a alternativa correta, que vocês vão ter que marcar na quarta questão, vai ser a alternativa E, tá bom? Vamos lá agora para a próxima, que fala o seguinte. Vou apagar aqui, tá, gente? Deem uma olhada aí, dêem uma pausa também, pra gente dar continuidade aqui ao assunto, tá bom? Porque caso eu precise fazer outra questão, aí eu já tenho o quadro limpo. Vamos lá agora para a quinta questão. Ó. No recipiente contendo a substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rosa. Adicionando-se a substância B, a A, a solução apresenta-se incolor. Com base nessas informações, podemos afirmar o quê? Se a substância ela ficou rosa com a fenolftaleína, como eu comentei com vocês, ela tem que ser uma substância básica. E quando você adiciona uma substância ácida no meio que tenha a fenolftaleína, ela vai ficar incolor. Foi justamente o que aconteceu aqui nessa segunda parte. Então, nós vamos ter que B vai ser um ácido, tá? Então, a alternativa correta da quinta questão é a alternativa E. Na sexta, nós temos aqui, ó, o Na2CO3 comercializado na forma impura, com o nome de barrilha. É o quê? Aí, pede para que vocês saibam o que é que é. Então, vamos ver. Ácido tem que ter o hidrogênio na frente, e aqui não tem, tem o sódio. Então, não é um ácido. Base tem que ter o OH atrás. O OH eu não tenho, eu tenho o CO3. Então, não é base também. O óxido eu tenho que ter dois elementos químicos e um deles tem que ser o oxigênio. Aqui eu tenho três elementos químicos, então já tira o óxido, tá bom? Porque eu tenho o sódio, eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Eu tenho que ter dois dos óxidos, lembrei disso. Então, não é o óxido. O que sobrou foi o quê? O sal. Então, vai ser justamente o sal que vai ser essa substância aqui que é chamada de barrilha, tá bom? Alternativa correta da sexta questão, alternativa D. Vamos agora para a sétima, que fala o seguinte. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Tem o ácido muriático, que faz a limpeza doméstica de peças metálicas, que é a capagem. Tem o ácido fosfórico, tem o ácido sulfúrico e tem o ácido líquico, tá? E aí, o que é que nós vamos observar? Através dos nomes, nós vamos ter que dar as estruturas, as fórmulas desses ácidos aqui da tabela. Então, vamos lá. Ácido muriático é outro nome para o ácido chamado de ácido clorídrico, que é o quê? O HCl, tá bom? Então, primeiro vocês já sabem o que é HCl, então fica já entre a alternativa A e a alternativa C. Todos os outros já vão. Ácido fosfórico, o que é que vocês vão observar? Ácido, tem o hidrogênio. Fosfórico, lembre que hídrico é quando não tem a presença do oxigênio. E quando tem esse ícone, ele tem a presença do oxigênio. E fosfórico vem de fósforo, que é o P. E aqui, o que é que nós temos que fazer? Esse daqui é o ácido padrão, que costuma aparecer. E deles é que você consegue perder oxigênios ou ganhar, tá? Então, depois de você conseguir realizar as ligações, o que é que você vai perceber? Que o ácido padrão, ele tem três hidrogênios e o oxigênio, ele tem quatro, tá? Então, H3PO4 vai ser o nome, vai ser a fórmula, na verdade, do ácido fosfórico. Nós temos agora o ácido sulfúrico, ó. Ácido, hidrogênio, ícone, vai ter o oxigênio também. E o sulfo aqui vem de enxofre, que vem do latim, tá bom? Então, por isso que tem o nome diferenciado. E aí, essa terminação aqui que vocês viram vai ser também a terminação do ácido padrão. Ele pode perder oxigênios e pode também ganhar. Isso vai depender. E aí, vocês vão ver também que depois de conseguir fazer a distribuição dos elementos, o que é que você vai perceber? Que ele vai ter dois hidrogênios e vai ter quatro oxigênios. Então, ó, H2SO4. E, por último, o ácido nítrico tem o hidrogênio na frente, o oxigênio atrás, porque ele não tem terminação hídrico, como o ácido clorídrico. E o nítrico vem de quê? Nitrogênio. Fazendo a distribuição e ligações, nós vamos ter aqui o nítrico, que é o padrão também, vai ser o HNO3. Um hidrogênio, um nitrogênio e um oxigênio, tá bom? Então, qual vai ser a alternativa que vai ter justamente esses ácidos aqui? Alternativa A, tá bom? Que é a alternativa correta. Vamos agora para a oitava questão. Com relação aos óxidos, sabe-se que os ácidos com o sufixo OSO, eles apresentam menos um oxigênio que os que têm terminação ICO, tá bom? Com base nisso, assinar a alternativa que completa corretamente os espaços, em branco, na tabela abaixo, respectivamente. Aí nós vamos ter, né? Ácido nítrico, ácido nitroso. Lembrando, o nítrico é o padrão e ele pode perder ou ganhar oxigênio. O OSO, como a questão está falando, ele perde o oxigênio. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Como vai ficar a fórmula dele? Eu vou apagar aqui, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Vou dividir até aqui no meio, ó. Eu tenho aqui o primeiro, o segundo está ok. Aí tem o ácido nitroso. Nitroso, vocês já vão ver que tem relação aqui, ó, com o de cima. Então, o HNO3, quando tem o OSO, ele perde um oxigênio. Então, 3 menos 1 vai dar o quê? HNO2. Então, eu completei aqui, tá bom? Vamos agora para o de baixo. Eu tenho aqui, ó, ácido fosforoso. E tem um em cima aqui que tem o quê, ó? Maior, ele tem um oxigênio a mais, ó. De H3PO3, ele foi para H3PO4. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que dar o nome dessa substância, tá bom? Aqui está completo, ó, como vocês estão vendo. E aí eu vou dar o nome à substância. Ácido, ácido, fosforo, porque tem o fósforo, né? Opa. E a terminação vai ser ICO porque ele ganhou o oxigênio. Então, é o ácido padrão, ó, fosforo, ácido fosfórico, tá bom? Completei aqui, aí vem aqui para o de baixo. Ácido sulfúrico. Aqui, ó, vai ser o ácido padrão, H2SO4. Perdeu aqui mais uma vez o oxigênio. Então, no lugar de ICO aqui, você vai ter que colocar o uso. Então, embaixo, o que é que vocês vão observar? Ó, ácido sulfuroso. Pronto. O uso por quê? Porque eu perdi aqui o oxigênio. E aqui eu já completei todos também. Então, qual a ordem correta? HNO2, ácido fosfórico e ácido sulfuroso. Alternativa correta, alternativa D. Tá bom? Nona questão, eu falo o seguinte. Muitas reações químicas acontecem em meio aquoso, né? Quando tem água no meio. Soluções contendo H2SO4 e H2CO3. São facilmente encontradas e podem reagir com BA ou H2. Para formar BA e CO4, BHCO3, com parênteses em 2, e BACO3. Isso daqui, eles pedem para que vocês classifiquem quais são as substâncias, tá bom? Então, vamos lá. Primeira, tem o hidrogênio na frente. O hidrogênio na frente vai ser um ácido. Então, não vai ser ácido. Ó, A, B, D, E, tá certo. C, você já exclui. Segundo aqui, tem o hidrogênio na frente também. Vai ser um ácido também. Então, ácido e ácido. Você já vai, já exclui B e D aqui, ó. Porque a segunda está sendo base, tá? Terceiro. Terceiro, nós vamos ter o hidrogênio na frente? Não. Vamos ter o OH atrás? Vamos ter. Então, vai ser uma base. Então, ácido, ácido, base. Ácido, ácido, base. Tá aqui também. Ácido, ácido, sal. Então, só fica entre B, A e B, tá bom? Todos esses aqui já foram excluídos. Vamos agora para o 4. Tem o hidrogênio na frente? Não. Então, não vai ser ácido. Tem o OH atrás? Não. Então, não vai ser uma base. Eu tenho dois elementos juntos e um deles é o oxigênio? Nesse caso aqui, eu tenho três elementos. Então, não vai ser óxido. Então, o que é que sobra o sal? Então, ó, sal e sal tá ok também. Aqui, o que é que nós vamos ter agora no 5? Nós vamos ter bário, hidrogênio, carbono e oxigênio. Não vai ser hidrogênio, porque o primeiro aqui, a parte positiva, não é o hidrogênio. Não vai ser um ácido, na verdade, né? Porque eu não tenho hidrogênio na frente. Não vai ser uma base, porque eu não tenho o OH atrás. E não vai ser um óxido, porque eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro elementos diferentes, sendo que eu tenho que ter só dois. Tá bom? Então, o que é que sobra? Sobra um sal. Tá bom? Eu ia falar a base. Sobra um sal. Então, você aqui já vai excluir por quê? Porque você vai ter aqui a presença de um sal e um ácido. E não é isso, tá bom? E por último, só pra confirmar, não vai ter hidrogênio na frente, não é um ácido. Não tem um OH atrás, não vai ser uma base. E eu tenho três elementos diferentes, então não vai ser um óxido também, vai ser um sal. Então, a alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Vamos agora para a décima questão. Apagar aqui de novo. Eu falo o seguinte. As substâncias comercialmente conhecidas como soda cálcica, água sanitária e barrilha são utilizadas como produtos de limpeza e na fabricação de papel. A nomenclatura correta para essas substâncias é respectivamente o quê? Aí nós vamos ter a alternativa correta, décima questão, alternativa C. Soda cálcica vai ser o hidróxido de sódio, tá bom? A água sanitária vai ser o hipoclorito de sódio e a barrilha vai ser o carbonato de sódio, tá bom? A alternativa correta vai ser a alternativa C. Décima primeira, algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, HGCL, calviva, CO, potássia cálcica, que é KOH, e o espírito de sódio, que é HCL, o sublimado corrosivo, a calviva, a potássia cálcica e o espírito de só pertencem respectivamente a quem? Aí nós vamos ter que ver, né? Não tem o hidrogênio na frente, aqui é o hidrogênio e o G, tá bom? São elementos diferentes, então não vai ser um ácido. Não tem o H atrás, tá diferente, então não vai ser uma base. Tenho dois elementos químicos, tenho, mas o de trás não é o oxigênio, então não vai ser um óxido. Então aqui vai ser um sal, tenho sal. Aqui eu tenho dois elementos químicos e um deles é o oxigênio, então vou ter um óxido, ó, nós vamos ter o sal, o óxido. Aqui eu tenho o OH atrás, o OH atrás é a base, então ó, sal, óxido, sal. E por último eu tenho o hidrogênio na frente, que vai dar característica ao ácido. Então a ordem correta vai ser a alternativa dele. Nós vamos ter um sal, um óxido, uma base e um ácido, respectivamente, tá bom? A alternativa correta da décima primeira questão é a alternativa dele. Vamos agora para a décima segunda questão e décima terceira, que vai ser a última, né? E nós vamos ter o seguinte. As panelas vízions são feitas de vidro obtido pelo tratamento térmico de misturas constituídas, principalmente por LO2, AL2O3 e SiO2. Essas três substâncias são o quê? O que é que nós vamos ver em comum? Nós vamos ter dois elementos em cada uma delas e um deles sempre vai ser o oxigênio. Então nós vamos ter os óxidos, tá bom? Então a décima segunda questão é a alternativa correta, alternativa C. E depois vamos ver o quê? Décima terceira questão, que fala o seguinte. Dadas as equações químicas a seguir, assinale verdadeiro e falso para as alternativas, né? E aí nós vamos ter aqui. Aqui faltou a seta para dar a diferença do que é reagente e do que é produto. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês, tá? Ó. AL2. SO4, 3, mais 6, NaOH, que vai gerar 2, ArOH3, mais 3, Na2SO4. Aí o segundo está aqui, ó. H2SO4, mais 2KCN, vai gerar K2SO4, mais HCN2. Como é estranho aí, mas dá para entender. Aí pede para que você marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Alternativa A. Desculpa. Alternativa A. A questão 2 representa uma reação de neutralização. Lembre-se que a reação de neutralização nós vamos ter uma base e um ácido reagindo para gerar um sal e água. Na 2, né? Na 2 vocês estão observando aqui que não tem a presença de água nos produtos. Então, já está errado, tá bom? E aqui nós vamos ter a presença de um ácido, sim, porque tem o hidrogênio. Mas aqui nós temos a presença de um sal e não de uma base. Então, por isso, já está errado também, tá bom? A está falso. B. As equações 1 e 2 apresentam sal inorgânico entre os compostos reagentes. Na equação 1 e 2 nós vamos ter a presença do sal. Já comentei com vocês que nós vamos ter aqui a presença do sal e aqui também, tá bom? Por quê? Porque não tem hidrogênio, não tem OH e você não vai ter dois elementos, sendo que um é o oxigênio. Então, já tiro, tá? E aqui eu vou ter a presença do sal, vou porque na frente não é hidrogênio, não vai ser um ácido. Atrás eu não tenho OH, então não vai ser uma base. E aqui eu não tenho dois elementos, sendo que um é o oxigênio. Eu tenho três elementos diferentes. Então, não vai ser um óxido, vai ser um sal. Então, aqui eu também tenho. Então, a B está verdadeira. Terceira, a equação 1 representa uma reação onde ocorre transferência de elétrons, portanto, oxirredução. Nesse caso aqui, vocês ainda não vão estar estudando essa questão de transferência de elétrons numa reação, tá? De oxirredução. Então, nesse caso vai estar falso porque vocês nem estudaram isso, tá bom? D. Como produto da reação 2, há um ácido de arremios. E aqui, ó, 2, vocês vão observar algum ácido, vão porque eu vou ter aqui, ó, o HCM, hidrogênio na frente e um ácido. Então, D está correta. E a E, nós temos na equação 1, a base formada denomina-se hidróxido de alumínio. Então, ó, a base formada nós vamos ter o hidróxido de alumínio. Hidróxido, ui, eu coloquei até errado aqui, gente, olha. O 3 é do lado de fora, viu? Vocês estão vendo aí no livro. Ó, o nome dessa base aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser sim, hidróxido de alumínio, porque, ó, hidróxido do OH e o AL é o alumínio. Então, hidróxido de alumínio está ok. A questão é estar correta também. Então, qual vai ser a ordem? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo!